Pessoal, eu sou a Clérola, aqui do Grupo Corporal, e ela tá aqui fazendo esse tratamento pela primeira vez. Ela veio diretamente do Rio de Janeiro. E aí, Kátia, o que você achou do meu tratamento? Excelente trabalho, um relacionamento perfeito. Agora, precisa ter um pouquinho de paciência, porque a Lua, como deve ser, guarda um maravilhoso resultado. Você sai daqui relaxada. E aí, você recomenda o meu trabalho? Vale muito, recomendo muito, muito, muito. Valeu a pena vir do Rio de Janeiro pra fazer. Muito obrigada, Kátia. Olá, eu sou a Clérola, do Grupo Corporal Poder das Mãos. Estou aqui com a... E isso aí. E ela veio da técnica da filopraxia e agora ela vai fazer o procedimento que é a neurótipular com o ícone. Pronto. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.